E galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui depois do nosso vídeo passado Eu prometi pra vocês que eu iria mostrar aí essa mansão 2.0, já fiz vários vídeos Inclusive eu vou até ir falando aqui, vou falando e andando, pra gente não demorar muito E essa daqui galera, é uma das mais incríveis que já foi feita Mano, tá aqui ó, o everponto, ela tá simplesmente sensacional Como eu disse pra vocês no último vídeo, das que eu vi aqui que a galera criou, essa daqui é uma das mais perfeitas Só que faz muito tempo que eu não assisto filme cara Eu lembro que antes de sair a Guerra Infinita eu assisti todos os filmes, né Desde o início ali, né, da trajetória da Marvel, no início e tal Capitão América E os filmes que interligava, né, até o Avengers E então faz um pouquinho de tempo, então não lembro da mansão Mas, como eu disse, desde todas as que eu já mostrei aqui, essa daqui é a que ficou insana Não, opa, ela ficou simplesmente sensacional Então isso aqui é a parte de fora da mansão, né Tem ali uma quadra de tênis Eu não sei se na original Até porque acho que não é vida real, não sei se tem uma mansão dessa na vida real, mano Sinceramente, não sei, mano Mas se tiver aí algo parecido, vocês podem comentar, certo? É, ó, essa daqui é a entrada da mansão Stark Industries Industries em Stark Que é a indústria dele, né Tá aqui, ó, o piano Eu acho que tudo isso daqui tem na mansão real Ó, o ursão, que eu acho que ele deu pra Pepper, se não me engano, esse urso É... tem essa saída aqui, ó Inclusive essa mansão foi toda, né, derrubada, né Tem ali, ó, uma piscininha aqui Piscininha Caraca, mano, muito louca, né É... Essa outra parte aqui, a parte... A gente consegue andar Na parte de fora, olhando na parte de dentro Eu lembro que a primeira mansão que os caras criaram Tipo, não tinha nada dentro, cara Era só a casca, tá ligado? Era só a casca e a garagem que o cara fez E ali onde fica as armaduras Ali onde o Tony ficava mexendo ali nas armaduras e tal Ó, tem aqui essa área Da mansão É tipo uma... uma cozinha, né Como se fosse uma cozinha Essa entrada aqui, ó Ó, essa daqui vai pra... É... vai para a quadra de tênis Então tem uma quadra de tênis aqui, ó Olha isso É tudo da parte de fora, galera No vídeo eu fui... Eu... como é tipo um vídeo de historinha Você acaba demorando muito, tá ligado? Se você mostrasse, ó E tem uma piscina aqui, ó Se você tentasse mostrar o vídeo ia ficar muito longo, velho Então eu tentei... eu fiz um vídeo A parte aqui, né Que é jogando com Tony Stark O Homem de Ferro Você gosta do Homem de Ferro? Cara, é incrível, mano Eu gosto muito dele É... e... Bom, você já tirou o filme, né Então você já sabe o que aconteceu Provavelmente todo mundo deve ter assistido Ele falou Tô dando spoiler, mano Se dá spoiler... Tem gente que... Que é... Que é... Espaço da tela quente, né, mano Tô esperando a tela quente aqui Pra ver o filme Mas a gente sabe que o Tony Stark Foi empacotado de uma maneira épica De uma maneira mais épica Épica de... Empacotar Então aqui tá a academia E... Da outra vez, a primeira vez que eu joguei Eu me perdi aqui dentro, mano Porque tem uma parte aqui Que... É pra descer, tá ligado? Mas eu não vou descer, não Eu vou aqui pra parte de cima E a parte dos quartos Ó Vários quartos aqui Agora eu tô... Vou colocar o cabo aqui do controle Olha lá a foto da Pepper Olha que louco Caraca, essa foto tá insana, mano É pra fazer uma tattoo com ela É... Tem aqui um quartinho Tem escrito ali, não Controle De Xbox, hein Cadeirinha mexe, mano Entendeu? Pregada no chão, não A gente entrou ali Caraca, essa foto da Pepper Tá muito louco Ó, no filme eu mostrei Essa área aqui Eu não sei se aqui tem na mansão Real, acho que não, né Real assim, né Do filme, né Como eu disse Eu não sei se aquela mansão ali É real, né, mano Realmente ela existe Na vida real E usaram ela pra O filme, né Se existe mesmo na vida real, galera Comenta aí Tem algumas imagens aqui Que provavelmente foi o cara que Fã, né Que colocou, né Também eu não sei se Não lembro se no filme Ele mostra tanta Parte da casa, assim E o banheiro, ó Da mansão Antônio Stark Temos aqui Outro quarto Então, eu acho que eu mostrei Toda a parte de cima Essa aqui eu tinha mostrado No vídeo Aqui é o quarto do Stark Ele vê a zona gigante Saídinha aqui, ó Dá pra sair? Ou é só a miguinha? Dá pra sair? Vamos pular aqui? Até agora Eu não sei como é que faz Tipo, pra vir da garagem Até aqui, mano Sinceramente Não saber Eu vou Provavelmente por lá Vai ficar mais fácil de ver Vamos lá Para a garagem Eu sei que teve uma Que os caras Que o cara colocou Até os carros Ali do Tony, né Acho que ele tem um Shelby Cobra Aquele modelo antigão Ó cara pra Um carro daquele E provavelmente Carros, né Que tem os direitos Do filme, né Que normalmente Sempre tá de Audi, né Ó, aqui é a oficina Do Tony Stark E aqui, ó A portinha aqui, ó Tem uma Junk box aqui Uma mesinha As armaduras Caramba Essa área aqui Eu não tinha ido, hein, mano Que lugar é esse? Vamos ver Ah, a porta secreta Mano, olha que loucura Não, na verdade Não é, né É um banheiro aqui, né Na área de baixo, né Na verdade É um banheiro Aqui na área de baixo Da casa Como eu disse Eu não sei Aí, ó Aqui tá as armaduras, ó As armaduras E temos Essa aqui Acho que é Aquele modelo antigo É A casa é um modelo antigo, né Que ele vinha Ficava aqui As armaduras É Ipirão, né Sou do interior de São Paulo A armadura vinha, né E grudava nele, né O futuro era até legal Depois, porra Foi pra outro nível, né, mano Nos últimos filmes O cara só apertava Um botãozinho Bagulho líquido Vindo pelo corpo Sinistro, mano Acho que a armadura Saiu daqui Deixa eu ver se dá Pra entrar aqui Não dá Ó Isso aqui Eu não tinha mostrado Ó Provavelmente Tá aqui o Onde ele faz Ah O visão, mano Olha o visão aqui, mano Olha o visão Malandro Aqui, cara Caraca Malandro Que louco, velho E é isso, galera Tentar fazer rápido aqui Não enrolar tanto Agora é o seguinte Vamos vestir aqui a roupa Vamos sobrevoar aqui por fora Desta linda mansion Vamos lá, hein Ó Eita Ó, essa aqui é outra roupa, hein, galera Ó É a roupa do Roupa Eu falo roupa, né É a armadura do filme Do Homem-Aranha, mano Uá Ó Olha isso, mano Insano, né, cara Insano Ó Ó E essa roupa aqui Tá bem mais legal, mano Porque o cara O Julio Nibio, né, mano Manjo demais, velho Pra fazer essas paradas aqui, cara Cara, é outro nível Ó Isso daqui que eu tava tentando fazer Porque já tava Instalando sozinho, mano Agora com essa roupa aqui, ó Não tá tão bugado nesse sentido Tá dando umas travadinhas Peraí, deixa eu tirar esse Painel aqui Olha isso, cara Fala se não é legal, Zona Demais, irmão Demais, né, mano Demais, ó Tirou ali a roupa Mas eu pode Você pode colocar aqui O bagulho, ó Também dá para Vamos tirar isso aqui Ó, essa roupa ficou muito mais legal Que aquela que eu fiz no vídeo, né O Franklin quis Isso aqui é o quê? Ah Metrolhadora Vamos ver essa parte aqui de baixo Cara, é difícil de controlar isso aqui Você não tem noção, cara Vambora E aí? O que vocês acharam? Dessa mansão Legal ou não? Louca, mano Sinceramente Sensacional, velho Vou parar aqui no teto Nossa Quieta, rapaz Caraca, mano Oh Quando ele bate, mano Sai até as pais, cara Caraca Caraca É muito difícil, mano É que é tipo É muito rápido Aí, desce Então estamos em cima aqui Tem uma chaminé Bem legalzinha ali Bem legalzinha ali, ó Olha lá Chaminézinha Então é isso, galera Essa aqui foi a mansão do Tony Stark Jogando com o homem Com armadura, os poderes Os bagulho Tudo Demais, mano Quando tem espaço Se tiver espaço Se tiver espaço pra voar É legal Agora se você tentar voar ali No Ó, daqui de cima Olha isso, cara Muito Olha o tamanho disso aqui, mano Essa área inteira aqui, ó Do jogo, ó Deixa eu ver se eu consigo Cadê o mapa? Ah, o mapa não quer Tá a área inteirinha aqui, ó Do mapa É a mansão, mano Mas é isso, galera Se gostou, clica no gostei Compartilha Inscreve no canal Segue nas redes sociais Tamo junto Valeu E... Fui!